A apresentação que eu vos trago hoje A apresentação visa falar sobre a estandarização do ambiente operativo, é o que do ponto de vista conceptual muitos liderão no dia a dia e basicamente eu vou-nos propor uma abordagem de conseguir idealizar e manter e em muitos casos recuperar a estandarização do ambiente operativo. Basicamente com uma agenda, vou-vos falar um bocadinho dos desafios que o Haiti atravessa ao dia 2, que serão conhecidos por muitos de vocês. Falei um bocadinho sobre a parte da estandarização do ambiente operativo e daquilo que o compõe em si. E depois o Winston e o Sebriand falaram um bocadinho sobre a abordagem de uma solução que permite então garantir a estandarização do ambiente operativo ou a sua recuperação. Portanto, do ponto de vista de desafios da Haiti, aquilo que se passa e antes de passar aqui para aquilo que a procura interna dos departamentos da Haiti têm ao dia 2, eu gostaria de falar um bocadinho das tendências, porque são elas que depois provocam também impactos a nível do departamento da Haiti ao dia 2 e das necessidades que existem. E portanto, do ponto de vista de tendências, e o Franz falava um bocadinho acerca de negócios como a Uber, como também o Airbnb, como negócios têm transformado o mundo do dia 2 e o mundo das empresas e que, sobretudo, está suportado em Haiti. Portanto, tendências como o Internet of Things ou tendências como a Big Data e o crescimento de dados não estruturados têm provocado grandes revoluções a nível, não só da forma como as empresas se organizam, como desenham os seus modelos de negócio, mas depois a nível das repercussões que isso tem a nível dos departamentos da Haiti, quer a nível de crescimento, quer a nível de adoção de novas ferramentas, quer a nível também da própria infraestrutura física. E portanto, enquanto nós assistimos a esta revolução do ponto de vista de negócio, internamente os desafios são um pouco diferentes a nível das empresas e os departamentos. Portanto, nós hoje em dia, a nível das empresas, isto não é só uma tendência nacional, é uma tendência internacional, estamos a lidar com o encolhimento dos budgets em tudo o que são departamentos, inclusive é no departamento da Haiti. Embora estes encolhimentos de budget não podem encolher a um ponto em que a própria inovação seja restringida, as empresas continuam a necessitar de transformar os seus modelos de negócios, de estruturar novas ofertas, lançar novos produtos. E portanto, isso obriga com que a rapidez e a agilidade de entrega, do ponto de vista dos departamentos da Haiti e das equipas que desenham os projetos e os implementam, se mantenham. E portanto, isto faz com que a realidade do dia de hoje, em termos do Haiti, seja, nós tenhamos uma grande fatia dos nossos orçamentos que estão focados em tudo o que é a manutenção da operação e a manutenção de todos os custos de estrutura que suportam à operação de uma empresa e aquilo que nos resta é uma fatia muito pequena do nosso achamento para a parte da inovação. E portanto, claro que nós gostaríamos que isto fosse o oposto. Basicamente, isto faz com que exista um grande desfazamento entre aquilo que é a procura interna, aquilo que os nossos utilizadores de negócio nos pedem para fazermos todos os dias e aquilo que é a nossa capacidade de entregar. Porque nós, com o orçamento que temos disponível para a operação da nossa empresa ao dia de hoje, nós temos que garantir toda a base instalada e portanto, se não tivermos ou mais pessoas ou mais processos, provavelmente não o vamos conseguir fazer. E portanto, em teoria, aquilo que nós deveríamos ter no mundo ideal, no mundo perfeito, era um equilíbrio total entre aquilo que é a procura interna, aquilo que nos pedem todos os dias e aquilo que é a nossa capacidade de entregar. E portanto, isto faria com que no mundo, neste mundo ideal, que a inovação fosse um equilíbrio entre as três variáveis que vos referimos. Portanto, entre a eficiência, entre a produtividade, entre a própria agilidade e basicamente nós temos que, para conseguir dar resposta a isto, não é seguramente a fazermos as coisas como sempre as fizermos, que vamos conseguir atingir. Nós vamos conseguir isto se fizermos alguma coisa diferente diariamente, consiga dar resposta ao aumento da complexidade, ao aumento dos pedidos que nos são endereçados e à constante pressão que temos para entregar. E portanto, como é que nós conseguimos dar resposta, então, a estes desafios e como é que colamos isto também com a standardização do ambiente operativo portanto, muitos de vocês, quando idealizaram um landscape, uma infraestrutura de aplicações, provavelmente idealizaram-no de uma forma standard, não é? Com a segregação de ambientes, com as mesmas versões de sistemas operativos, os mesmos patches, as mesmas aplicações, os mesmos application servers on top, com as mesmas versões e, portanto, isto, no início, idealmente, estava tudo muito bem pensado e muito bem estruturado. Mas a realidade é que, com a operação diária e com o crescimento das próprias empresas, o próprio crescimento orgânico, aquilo que aconteceu é passarmos de uma realidade em que tínhamos um ambiente controlado com determinado número de máquinas e simples de gerir, para um ambiente maior e mais complexo e mais difícil de gerir. A própria virtualização, ao dia de hoje, veio comodatizar tudo o que era a preparação de uma nova máquina, de uma nova infraestrutura e veio provocar um aumento de complexidade na gestão diária muito elevado. Portanto, aquilo que era, idealmente, um standard operativo environment, às tantas, deixa de o ser, não é? Ou porque, eventualmente, para além da infraestrutura que nós mantínhamos, existiu uma fusão com uma nova empresa e existe uma nova infraestrutura que nós vamos desendar e que temos que manter. Ou, eventualmente, também pelo próprio crescimento. é sabido, e acredito que muitos de vocês tenham estes problemas no dia-a-dia, que é bastante difícil manter o equilíbrio entre tudo o que é a manutenção de operação e tudo o que é a resposta a novos projetos. E, basicamente, podemos ter pressão para entregar uma determinada máquina com uma determinada característica, porque a equipa de desenvolvimento nos pede, mas que essa máquina já não tem propriamente os requisitos de todas as máquinas e de todo o ambiente operativo que nós gostaríamos de manter. E, portanto, isto faz com que aquilo que nós idealizamos seja bastante diferente daquilo que nós passamos a gerir no dia-a-dia. E, portanto, esta imagem não deve ser uma imagem estranha a alguns de vocês, quando, por exemplo, temos que entregar projetos, deveríamos, porque saem um novo patch de segurança, que é importante distribuir, deveríamos replicar este patch para toda a infraestrutura. Entretanto, temos um deadline também apartado de entrega de um determinado projeto. E, portanto, gerir toda esta complexidade em paralelo, com recursos escassos, é um desafio diário e é bastante difícil. E, portanto, isto depois traz custos para as próprias organizações. Portanto, para além do risco de downtime que existe do ponto de vista de sistemas, traz-nos depois dificuldades também do ponto de vista de entrepabilidade. Obriga-nos a que nós façamos um planeamento também do ponto de vista de staff de IT que tenha uma dimensão suficiente não só para lidar com a base instalada, mas também para lidar com os novos projetos. E, portanto, isso traz custos acrescidos para os orçamentos da IT. Faz com que algumas tarefas se sobreponham a outras e que, por exemplo, o provisioning de uma determinada infraestrutura com umas determinadas características vá adiante. E, portanto, acho que não é nada de estranho para vocês para dar resposta a algum projeto. Por exemplo, por vezes têm que esperar cerca de um mês para que seja provisionada uma máquina virtual com determinados requisitos. E, portanto, isto depois acarreta uma série de consequências do ponto de vista de processos não uniformes, do ponto de vista de segurança, de desafios de gestão e que, basicamente, acabamos por ter depois no nosso data center múltiplos servidores, múltiplas configurações, múltiplos ambientes operativos e também múltiplas ferramentas de gestão. E, portanto, aquilo que nós propomos para abordagem a este tema será apresentado agora pelo Wilson e que vos vai falar sobre uma das formas de conseguir minimizar estes efeitos. Muito obrigado, Tiago. Muito bom dia a toda a gente. Portanto, aqui a questão com que o Tiago agora deixou-nos é uma questão realmente pertinente e agora aqui a questão que eu também vou-vos falar é como é que nós conseguimos transitar pelos nossos sistemas do non-standard operating environment para um standard operating environment. Como é que vamos conseguir fazer isso? É com a implementação e depois de processos. Processos esses que nos vão permitir definir regras que vão garantir a normalização dos nossos sistemas dentro da nossa infraestrutura. Ao introduzir estes processos, nós vamos conseguir largar as formas disparas de gestão da nossa infraestrutura e de todas as nossas máquinas, talvez tendo diversas soluções para fazer a gestão destas máquinas e garantir uma única forma, um único processo e umas únicas regras idênticas que vão ser aplicadas de forma transversal em todas as nossas máquinas. Garantindo assim que todas as nossas máquinas vão ser standardizadas e vamos então garantir este standard operating environment. O que isto depois acaba-nos por permitir é que vai-nos permitir que nós consigamos depois começar a escalar a nossa infraestrutura, quer seja depois por crescimento ou quer seja depois também por aquisições ou por mergers também de empresa, como o Tiago também mencionou e à medida que estes sistemas vão de novo voltam a não ser standardizados ou não estão standardizados no non-standard operating environment, nós conseguimos de uma forma extremamente rápida e eficiente a aplicar estes processos, estas regras, estas formas normalizadas de gestão da nossa infraestrutura de volta a um standard operating environment e portanto de volta a estar a compliance com as nossas regras que nós também depois acabamos por definir. Ao implementarmos este tipo de processo acabamos por ter alguns benefícios associados à implementação destes processos, benefícios como por exemplo a gestão e a administração bastante mais facilitada, um downtime e depois acabar um downtime destas mesmas máquinas da nossa infraestrutura também bastante mais reduzido. Isto é bastante claro, ou seja, ao termos os nossos sistemas normalizados, ao termos formas idênticas de gestão destes mesmos sistemas, obviamente sempre que quisermos fazer uma alteração em algum sistema, todo esse processo vai ser bastante mais eficiente e bastante mais facilitado. Não só isto, mas acabamos por ter uma automação, um aumento ao nível da automação mesmo, ao aplicarmos estas regras normalizadas, acabamos de ter um nível de produtividade bastante mais elevado e um nível de agilidade também mais elevado. Tudo isto acaba por reduzir-se ou traduzir-se em redução e depois de custos e não só isso, mas em termos de disponibilização de mais tempo para focarmos na área de inovação, conforme o Tiago também tinha mencionado, e então permitirmos começar a concentrar-nos mais ao nível da inovação das nossas infraestruturas. A questão agora que se coloca também é como é que nós vamos realmente conseguir implementar estes processos e estas regras e como é que nós vamos conseguir aplicá-las ao nível da nossa infraestrutura e das nossas máquinas. E aí é quando entra o produto da Red Hat, o Satellite 6. Alguns de vocês talvez já terão trabalhado com o Satellite ou ouvido falar do Satellite, talvez inicialmente na versão que era a versão 5. Neste caso estávamos a falar de um produto que era baseado no produto Upstream, que era o Spacewalk. O Satellite 6, versus esta versão Satellite 5, não é uma evolução do Spacewalk, mas é um produto em si completamente novo, baseado em produtos ou projetos Upstream e Open Source completamente novos. Neste caso estamos a falar de 5 produtos ou 5 projetos e a composição destes 5 projetos é o que depois disponibiliza o Red Hat Satellite 6. Estamos a falar do Puppet, que eu já vou aí depois mencionar um pouco mais à frente. O Puppet que permite-nos depois a parte toda de Configuration Management da nossa infraestrutura. Temos o Foreman, ou o The Foreman também como é conhecido, para a parte de previsionamento, quer seja máquinas virtuais ou quer seja bare metal. E temos depois também o PULP para a parte toda de Repository Management, portanto para a criação de repositórios locais ou dos chamados Mirrors também locais entre a nossa infraestrutura. O Catelo para a parte de Content e Life Cycle Management, para a gestão dos pacotes e do ciclo de vida dos pacotes que nós estamos a disponibilizar para as nossas máquinas clientes. E por fim temos o Candle Pin, que é para a parte de Subscription Management, que como também vocês saberão, a Red Hat, os produtos da Red Hat, têm tipicamente associados uma subscrição e essas subscrições têm que ser depois também geridas de alguma forma e é aí que entra depois também este produto, que é o Candle Pin. Portanto, a composição e o conjunto destes cinco produtos é o que depois disponibiliza o Red Hat Satellite 6. Por sua vez, o Satellite 6 ou as funcionalidades do Satellite 6 vão estar divididas e segregadas em quatro áreas funcionais principais. Uma dessas primeiras áreas é a área de previsionamento. A parte de Previsioning, ou Previsionamento, é disponibilizada pelo componente Open Source, que é o chamado Formant. Portanto, é o Formant que está encarregue pela parte do Previsionamento. Para o Previsionamento estamos a falar de a criação e o diploma de novas máquinas virtuais ou também máquinas físicas. Este Previsionamento e este processo de Previsionamento vai ser tipicamente apoiado por uma solução ou por um tipo de solução que é chamado de Cheios de Kickstart. Provavelmente muitos de vocês já saberão exatamente o que é que é o Cheios de Kickstart, mas para quem não saberá, é uma forma de definição de um estado inicial das nossas máquinas. Portanto, é em que vamos conseguir definir os pacotes que vão ser instalados, as partições e a forma de pecuariação destas mesmas partições e as configurações, por exemplo, de rede. Conseguimos definir isto tudo num único fecheiro, a formato de texto e a aplicar isto num processo inicial de instalação. Toda essa instalação e essa preparação dessa máquina vai ser completamente automatizada sem a necessidade de qualquer tipo de interação de uma única pessoa. Isto é um dos grupos funcionais. O outro será ao nível de Life Cycle Management. Portanto, conforme tinha mencionado, também estamos a falar do ciclo de vida dos pacotes que estamos a disponibilizar para a nossa infraestrutura. Digamos, por exemplo, o caso aqui que estivemos a falar do Standard Operating Environment. Talvez nós quereremos definir uma baseline de versões de pacotes que estamos a disponibilizar para as nossas máquinas virtuais. Ao definir esta baseline, estamos a definir também as versões que estão disponibilizadas para a nossa infraestrutura. Talvez tenha surgido depois um pacote novo que vai trazer uma nova funcionalidade e que nós também queremos introduzir dentro das nossas máquinas. Mas talvez não queremos disponibilizar isto logo a todas as máquinas. Queremos passar por um processo de validação e de testes e gradualmente, à medida que estes testes são validados, evoluir esse pacote através de todos os nossos ambientes. Portanto, começado em ambientes de desenvolvimento, onde podemos testar e fazer as alterações que foram necessárias, promover esse pacote para ambientes de Q&A e testes, para garantir que realmente está tudo bem, e por fim, promover e depois para um ambiente de produção onde estamos a disponibilizar essa nova funcionalidade e essa versão desse mesmo pacote. Não só isto é uma das funcionalidades também dentro desta área de Light Cycle Management, mas também a capacidade de gestão das nossas máquinas ao nível de grupos de máquinas. Todos ouviram falar dos bugs de segurança que houve ao nível do OpenSSH e do BASH. O que eu ouvi, e depois a realidade que aconteceu em diversos lugares, foi que quando tiveram que aplicar este tipo de patches absolutamente críticos para a sua infraestrutura, tiveram que o fazer de forma individual, ou seja, ligar-se individualmente a cada uma das máquinas e aplicar depois esse mesmo patch. Ora, estamos a falar de número limitado de máquinas, estamos a falar de 5 máquinas, isto é um processo bastante eficiente e bastante rápido. A partir do momento em que começamos a escalar o número de máquinas e passamos para 200 ou para 2.000, obviamente já é um processo bastante demoroso que ninguém depois, obviamente, iria querer fazer. E a capacidade que o satellite aqui destraza é de fazer esta gestão ao nível de grupos. Portanto, emitir uma ordem de atualização de um único pacote para um globalidade ou para um número de máquinas bastante elevado e então potencialmente reduzindo uma tarefa que poderia levar semanas ou menos meses para meros minutos. Obviamente, aí também garantindo e reduzindo, lá está aquele tempo de gestão e permitindo, então, as nossas equipas de administração concentrarem-se ao nível da inovação desses mesmos sistemas. Uma outra área de funcionalidades também disponibilizada pelo satellite, ao nível de configuration management. Configuration management disponibilizado pelo componente, que é o Puppet. O Puppet, para quem não sabe, é uma solução que nos vai permitir criar ou definir, digamos, receitas que vamos conseguir aplicar na nossa máquina e que vão definir um estado final dessa mesma máquina. Poderemos, por exemplo, via módulos de Puppet, definir certos pacotes, as versões que vão ser aplicadas, poder aplicar fecheiros de configuração específicos, poder mesmo criar on the fly fecheiros de configuração baseados em inputs da máquina em si, portanto, criar esta receita que vai garantir, e depois também, o restart dos serviços, sempre que houver uma alteração de um fecheiro de configuração. E não só isso, mas para o caso de alguém ter acedido à máquina, ter feito uma alteração ao mesmo nível desses fecheiros de configuração, garantir que depois vamos reverter para o estado original e voltar a máquina a estar em compliant, ou em conformidade com as regras que nós também anteriormente tínhamos definidos. Uma outra área, depois de funcionalidades do satellite, subscription management, portanto, como todos saberão, lá está o Red Hat, em todos os produtos da Red Hat existe, tipo, abrigamente, uma subscrição. A subscrição e a gestão destas subscrições é feita no Red Hat Network Portal, portanto, de uma interface pública, na internet, para fazer essa gestão. Com o satellite 6, essa gestão passa a ser feita diretamente no satellite 6, portanto, estamos a migrar e a mover essas subscrições para o satellite 6, e a partir deste ponto, não só fazendo a gestão internamente, como também disponibilizando a capacidade de criar repositórios locais e mirrors locais para a distribuição dos pacotes e dos updates para as nossas máquinas. Ou seja, em vez de ter as nossas máquinas cliente, todas elas, ligarem-se à internet pública e a consumirem muita largura de banda, estão a ligar-se diretamente ao satellite 6, onde está a ser feito um mirror e uma cópia local dos repositórios que nós estamos a utilizar. O satellite 6 disponibiliza também, depois, algumas outras funcionalidades, APIs para integrações com outros sistemas, terceiros, que nós queramos, mas, mais interessantemente, também é o command line interface, isto por uma solução que é chamada o Hammer. Aqui introduz também outros paradigmas e outras coisas que poderão depois considerar, como, por exemplo, Continuous Integration, um tema que agora, talvez, tenha andado a considerar, em que, talvez, queremos ter equipas de desenvolvimento, que fazem o seu desenvolvimento, que fazem o seu push e o seu commit para repositórios Git, que, depois, nós vamos querer que, tendo recebido esse commit e esse push, vamos criar, via uma solução como o Jenkins, fazer um build automático, um pacote RPM, e, depois, via deste Hammer, que é a interface de command line para o satellite 6, fazer o push desse RPM para o satellite, para um repositório que foi custom, que é interno nosso, e fazer também as alterações necessárias no satellite 6, para que esse pacote seja, depois, instalado diretamente nas máquinas. Portanto, criando um processo end-to-end, desde o momento em que o developer faz um commit para um repositório, em que o pacote é criado e gerado, em que o pacote é disponibilizado nos nossos repositórios, em que o pacote é instalado e os serviços são todos reiniciados diretamente na máquina. O satellite 6, por sua vez, há semelhança agora de todos os produtos e depois da Red Hat, é toda a gestão é feita através de uma interface web, portanto, tudo o que nós fazemos aqui numa interface web, conseguimos também fazer via linha de comandos, via uma solução, como por exemplo, com o Hammer. Passo agora, outra vez, a palavra aqui para o meu colega, Tiago. Basicamente, só para terminar esta apresentação, gostava de apresentar também um estudo de caso realizado pela IDC, onde avalia entre a gestão de servidores, quer com distribuições de Linux não pagas, quer um cenário híbrido, quer depois distribuições pagas, o que é que estas ferramentas permitem introduzir em termos de ganhos de produtividade. E, portanto, estima-se, e não é só a IDC que estima isto, nós fizemos o nosso primeiro projeto de implementação desta solução, ainda na versão 5, na Vodafone, cá em Portugal, e, portanto, existem muitas referências que nós temos feito ao longo dos anos, inclusive, temos já implementações feitas também do ponto de vista da versão 6, que é esta mais atual, e, basicamente, nós estimamos que podemos ter ganhos, entre os que refere a IDC, de ganhos de produtividade de 80% na gestão individual de servidores, portanto, um administrador de servidores poder passar da gestão normal média de cerca de 100 máquinas para cerca de 180 máquinas, e, em alguns casos, poder chegar às próprias 200 máquinas. O que, do ponto de vista de suporte aos utilizadores, não tem, portanto, utilizadores das empresas não têm a mesma expressão, aí estima-se um crescimento menor. Agora, eu acredito, olhando nós para organizações de grande dimensão e que têm infraestruturas de grande dimensão e que têm que ter equipas dedicadas à administração de servidores, o incremento por médio de unidades por pessoa, por headcount, tem um reflexo importante. Por outro lado, depois, também a IDC avalia os ganhos do ponto de vista de custos, através da sua própria redução. Sabemos que os custos de staffing são sempre muito superiores aos custos de software, e aí falamos numa combinação que pode ter um decréscimo na ordem dos 40%. E, portanto, ao dia de hoje, no mundo onde vivemos com recursos escassos e que temos que fazer mais com menos, é através de políticas e estratégias que permitam, por exemplo, a estandardização do ambiente operativo e depois a introdução de ferramentas que permitam garantir e automatizar o lifecycle management, que nós conseguimos ter ganhos depois adicionais para podermos investir em áreas como inovação. E, portanto, resta-me agradecer a vossa atenção. Neste momento vamos entrar em coffee break. Vamos ter cerca de 20 minutos. Portanto, eu pedi a-vos, por volta mais ou menos das 11h20, para poderem regressar, para retomarmos as apresentações. Muito obrigado. 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 Obrigado.